Olá pra você que acompanha o NH Notícias, na manhã desta sexta-feira chegou aqui no município de Manel Ribas mais oito veículos adquiridos pela prefeitura municipal, você acabou de ver a passagem deles pelas principais ruas da cidade realmente pra mostrar, o que é bom tem que ser mostrado também, são quatro Onix zero quilômetros, duas ambulâncias, um Creta e um Quid que foram adquiridos aí na gestão agora mais veículos pra atender o município de Manel Ribas, diversas áreas, mas principalmente também a saúde e você vem com a gente, prefeito, conversa conosco sobre essa importante conquista pro município de Manel Ribas aqui direto do centro da cidade na manhã desta sexta-feira e a gente volta também pra acompanhar o primeiro encontro dos produtores de leite, onde o prefeito conversa com a gente aí sobre essa grande conquista pro município de Manel Ribas sendo a cidade, ótimos veículos inclusive, conta pra gente um pouco sobre eles Olá Lucas, bom dia a todos do NH Notícias, realmente mais uma grande novidade pra população de Manel Ribas nós vemos nesse processo de renovação de frota, buscando recursos com nossas parcerias junto ao governo de estado a gente tem uma linha muito boa com o governador Ratinho Júnior, nossos deputados também e hoje a gente tá apresentando nesse grande encontro de produtores de leite mais sete veículos, seis da saúde e um da assistência social conquistas importantes pra melhorar a qualidade de vida da nossa população então seis veículos que vão estar trabalhando pra saúde, são duas ambulâncias e cinco veículos baixos aí pra poder fazer o transporte de pacientes nós levamos mais de cem pacientes diariamente pra fora do nosso município então os carros da saúde tem um gasto e um desgaste muito grande então aqui são um milhão e duzentos mil reais investidos nesses veículos sendo setecentos mil reais vindo do governo do estado e meio milhão de reais através das contas das partidas que o município precisa pra adquirir esse veículo então são quatro veículos Onix, um Quid, um Creta e duas ambulâncias pra realmente reforçar a saúde da nossa população então a gente tá fazendo o leilão dos carros velhos faz dinheiro e compra veículos novos pra dar segurança, comodidade, conforto a população que tem esse tratamento fora do município então a gente fica muito contente pra realmente dar à população uma saúde de qualidade e transformar os recursos públicos de forma eficiente que faça a diferença na vida das pessoas então a gente fica muito contente e agradecemos ao governador do estado que vem ajudando muito o Manoel Ribas e todas as nossas secretarias, Secretaria de Saúde, Assistência Social nosso vice-prefeito Lindolfo e todos os secretários de um modo geral que estão aí trabalhando, fazendo a diferença na vida da população da nossa cidade É isso, obrigado prefeito, secretário, vice a gente mostra pra você mais um pouquinho sobre esses carros e veículos que chegaram pra Manoel Ribas aqui o jornalista Lucas Herte, no portal NH Notícias onde o nosso compromisso é a informação O que é sombra? Obrigado.